Boa tarde pra você, o R mais desta quinta-feira dia 24 de junho está no ar e a gente começa mostrando que promotoras do Ministério Público Estadual se uniram para dar 40 bolsas de estudo para mulheres negras, pardas ou indígenas que tenham interesse em trabalhar na instituição, vamos ver. A história de Catherine é parecida com a de muitas outras mulheres que sonham seguir carreira no Ministério Público. Vem de uma família simples, eu sou a primeira da minha casa a ter ensino superior, fiz os cinco anos de faculdade como bolsista integral, durante esse período trabalhei em vários órgãos públicos, trabalhei na Advocacia Geral da União, na Defensoria Pública e no Ministério Público, que foi onde eu me apaixonei. Em Minas Gerais, cerca de 35% dos concursados do Ministério Público são mulheres e menos de 5% delas são pretas. Os dados do Conselho Nacional do Ministério Público escancaram as diferenças de gênero e raça no órgão. O Ministério Público é uma instituição democrática, é uma instituição aberta, é uma instituição que deve ser o espelho da sociedade. E a nossa sociedade brasileira é uma sociedade muito diversa, é uma sociedade onde a população negra e parda é maioria, mas infelizmente isso não se reflete dentro da nossa casa. As estatísticas serviram de motivação para que um grupo de promotoras criasse em 2016 um coletivo de mulheres chamado Elas pelo MPMG. Agora, o grupo quer ajudar outras mulheres a seguir carreira na promotoria de justiça. Fomentar a participação de mulheres na administração superior do Ministério Público, porque nunca tivemos uma procuradora-geral mulher, assim como nunca tivemos uma chefe de gabinete mulher, dentre diversos outros cargos importantes que são majoritariamente ocupados por homens. Foram disponibilizadas 40 bolsas de estudo para mulheres graduadas no curso de direito que no ato da inscrição se autodeclarem pretas, pardas, indígenas ou de baixa renda. O edital já está aberto, as inscrições ficam até o dia 30 de junho deste ano e as mulheres que preenchem esses requisitos precisam ainda serem graduadas no curso de direito e terem dois anos de atividade jurídica. Quem tiver interesse no edital de inscrição, basta acessar o Instagram do coletivo. O endereço é esse que aparece na sua tela. O R Mais volta daqui a pouco. Até já!